A Zoom é plural, a Zoom é digital, a Zoom é plural, a Zoom é digital. É isso, ótima noite para você que está com a gente neste Zoom Notícias de Feriadão da República, hoje quarta, dia 15 de novembro e nós já estamos no ar. Como eu disse hoje, feriadão, mas nós estamos por aqui trabalhando, daqui a pouco tem entrevista especial falando sobre o significado sobre esse feriado, mas antes vamos de informação, a gente começa com a edição do nosso quadro Estamos de Olho, que agora vai falar de vandalismo, para alguns parece até brincadeira, é engraçado, mas é um ato que gera prejuízos e transtornos para muita gente e, nesse caso aí, para o usuário do transporte público. Olha só. Dia 19 de abril, por volta das 18 horas. Horário de pico em Nova Friburgo e o transporte público com um grande número de passageiros. Na volta para casa, os adolescentes, sentados à direita e à esquerda da imagem, arrancam pedaços do encosto de cabeça de um ônibus que fazia a linha Terra Nova e jogam entre si. Eles nem parecem se incomodar com o ir e vir dos outros passageiros. Brincam, gargalham e depredam ainda mais o patrimônio. Assim como nesse flagrante, a Nova Faol registra diversos casos de vandalismo dentro dos coletivos. Segundo a concessionária, a maioria das ações são praticadas por adolescentes, indo ou voltando da escola. Isso gera um custo de mais de 100 mil reais por ano com manutenção, dinheiro da sua passagem, que poderia estar sendo utilizado de outra forma. Ainda de acordo com a empresa, as linhas Terra Nova, Varginha, Rio Grandina, São Geraldo e Amparo, figuram no top 5 negativo daquelas que mais registraram casos de vandalismo. Nós estamos de olho. Pois é, né, gente? Aí não dá cartão vermelho pra quem pratica aí esse tipo de ato. E nesse caso aí, chamar atenção também dos pais responsáveis que orientem e instruam, né, seus filhos pra que eles não saiam aí depredando o que é público, o que é de todos nós. Mas eu duvido, eu acho muito difícil que um desses rapazes aí que estavam fazendo isso dentro do ônibus de Terra Nova, que eles façam isso dentro de casa, porque o pai, a mãe, o tio, a tia, a avó não vai permitir uma coisa dessa. Então vamos colocar um pouquinho mais a mão na consciência. E agora a gente muda um pouco de assunto e falamos de Enem 2023. No primeiro domingo de provas, três questões do Enem foram alvo aí de polêmica, principalmente com relação à bancada ruralista aqui no nosso país. Por isso a gente traz essas questões pra que o especialista explique pra gente. Olha só. O Exame Nacional do Ensino Médio deste ano não mexeu apenas com a cabeça dos candidatos, mas também com aqueles ligados ao agronegócio, que descreveram três questões em humanas como falta de honestidade intelectual. Quem compartilha suas opiniões sobre o assunto com a gente é a engenheira agrônoma Camila Porto e o também engenheiro agrônomo Gabriel Violento. A primeira questão fala sobre as chuvas de veneno e a exploração do cerrado, terra que, inclusive, é de onde vem a nossa agrônoma. A gente tem uma série de práticas conservacionistas que são empregadas já há muito tempo. A gente tem o plantio direto na palha. Então, aqui, quando ele fala da mecanização pesada, já existem estudos, inclusive já foi comprovado que isso tem um retorno tanto para o meio ambiente quanto um retorno financeiro para o produtor. Quando o produtor faz alguma prática que gera erosão, erosão é perda de solo. Quando o solo se perde, ele está perdendo a fonte de renda dele. Então, não é interessante para o agricultor ter a perda do solo. Tanto o agricultor familiar quanto os grandes agricultores estão sempre buscando novas tecnologias e isso, na questão, é visto como uma coisa negativa. Eu já não entendi ainda. Ao invés de se falar, de trazer mais pesquisa para se evitar isso, está se condenando às pesquisas e esse avanço biotecnológico, não entendi qual seria o propósito. Já o Gabriel apresentou uma ótica diferente dessa discussão. Se a gente for ver na nossa legislação, nossa Constituição, no artigo 225 que fala sobre a preservação ambiental, no inciso 4º, eu sou muito crítico a isso, porque falta o cerrado. O bioma do cerrado não está contemplado lá. E, assim, o que eu sou crítico? Essa Constituição foi escrita no cerrado, lá em Brasília, sabe? Não tinha como os caras falarem, esqueceu. Eles estavam dentro desse bioma e excluíram esse bioma. Mas isso não significa que, na prática, o cerrado não tenha preservação também, que não tenha uma legislação também. Mas, sim, de fato, se a gente for ver lá na nossa Constituição, não sei por que faltou contemplar o cerrado. Então, existe, sim, uma carência legal de abraçar o cerrado como um bioma tão importante como ele é, tanto da perspectiva da preservação como do seu uso também. A segunda questão que incomodou a bancada foi a respeito do desmatamento da Amazônia para o cultivo de soja. Se você for observar o solo da Amazônia, ele não é um solo rico. A Amazônia é um bioma extremamente rico por conta da mata. Se você tira a mata, por isso tem sempre, o pessoal fala, né, que se tirar a mata aquilo vai virar um bolsão de areia, porque o solo, ele é um solo muito ruim, o solo da Amazônia. A ciclagem de nutrientes se dá total por conta da mata. Eu acho difícil, é claro, que tem os madeireiros que, sim, desmatam e vendem aquela lenha. E depois que aquelas árvores saem dali, por que que entra o gado? Porque pastagem é algo mais fácil de manejar. Mas a soja, como ele coloca na questão, né, acho meio difícil por conta dessa necessidade de nutrientes, assim. Vale lembrar que o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais disse que os candidatos deviam apenas interpretar as questões, sem a necessidade de concordar com elas. Até o momento, a previsão é de que não haja anulação de nenhuma destas. A última questão que levantou as polêmicas foi a respeito da exploração espacial e, logo, a possível perda de cultura do local. Isso prejudica, sim, de fato, a cultura local. Mas eu também defendo que o índio, ele também precisa usar e explorar a terra dele. Então, se ele for usar a terra de uma perspectiva extrativista, ele também não vai ter sustentabilidade. E eu enxergo que o índio, ele também quer produzir. Ele também quer ter o direito de usar a sua terra para poder tirar dali seu sustento. Então, tem um conflito aí e que a gente polariza nesse discurso. Que o ideal não é nem só extrativismo, 100%, e nem também uma agricultura só focada em dinheiro, em um retorno econômico financeiro. Eu acho que se, ao invés de estar gerando essa discussão entre a bancada rural, com as questões do Enem, fosse discutido, como fazer para que os povos que estão ali na Amazônia possam ter renda, ia ser muito mais produtivo. Se for colocado para eles apenas duas opções, ou derruba tudo e planta soja, ou ninguém mexe em nada, também não é produtivo. Então, essa conversa também tem que haver. Vamos preservar, mas vamos dar uma opção de renda para as pessoas. Eu acho que a questão poderia ser essa. Poderia ter, principalmente pensando que o Enem estão selecionando futuros profissionais de quaisquer área, esse era um ponto que poderia ser abordado, mas não foi. Pois bem, sempre que a gente puder esclarecer algum assunto, é bem melhor do que ficar discutindo, discutindo, aquele tipo de discussão que não leva a lugar nenhum. A gente faz agora a nossa primeira pausa aqui no Zoonotícias. No próximo bloco, a gente fica com uma entrevista especial sobre a Proclamação da República, celebrada hoje, dia 15 de novembro. E eu volto no terceiro bloco com a nossa Previsão do Tempo. Não saia daí. Esse recado é para você, assinante Speedfiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em Transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante! Em alguns aparelhos, pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas, se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp. Hum, pra você que gosta de uma boa comida ao ar livre, Festival Sabores da Roça, de 27 a 29 de outubro, no Espraiado, em Maricá. Vem experimentar nossas comidas típicas ao som de muita música boa, artesanato, espaço kids e muita diversão. Saiba mais em conheçamaricá.com.br Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Vendas Gêmini Engenharia. Stam tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stam, gire a próxima chave. Voltamos do Intervalo, nessa quarta-feira, dia 15 de novembro de 2023, onde comemoramos a Proclamação da República, recebendo novamente, aqui nos nossos estúdios, o historiador e psicanalista Ronald Lopes. Ronald, prazer falar contigo. Prazer, Arthur. Isso aí é todo meu. Bacana. Hoje, a nossa conversa vai ser justamente sobre a Proclamação da República, pessoal. Essa data é tão importante, mas eu gostaria de começar perguntando a você, Ronald, o que foi realmente essa Proclamação da República? Quais foram os pontos principais? Ainda tem coisa a evoluir? Ah, tem, né, Arthur? Tem coisa a evoluir. Eu acho que a gente ainda está por proclamar a República, né? A República, na concepção etimológica da palavra, histórica também, ela é uma respa pública, né? Coisa pública, ou seja, o bem comum, ela tem que ser disponível e acessado a todos, né? Não importa a classe, gênero ou raça. Só que não é isso que a gente vê, né? Hoje, por exemplo, você tem aí os dados do Anuário de Segurança Pública, já revelam pelo menos aí 78 pessoas negras, a cada 100 são assassinadas. Você tem 67% da população carcerária são negras. Você tem a violência doméstica, né? Uma mulher, a cada 6 horas, ela é violentada. Então, esses são os dados que saíram agora. Então, me parece que, diante desses dados, não parece que a segurança, por exemplo, ou a questão da violência doméstica não foi ainda barrada, não chegou ainda a todos, né? Então, a gente ainda está por proclamar a República ainda, né? Do ponto de vista histórico. Por que também? Porque a República, ela foi proclamada em 15 de novembro de 1889 por uma questão, assim, como se não tivesse mais como não proclamá-la, né? Ela foi proclamada por homens brancos, militares, né? Da ala mais conservadora, que acabou fazendo com que o D. Pedro II pegasse a sua família e se exilasse, né? Foi um golpe, né? Isso é importante dizer. A proclamação da República foi um golpe. Um golpe porque a ala mais conservadora, representada ali por Benjamin Constant, liderada pelos militares, tomaram o poder e colocaram o Deodoro da Fonseca, que, inclusive, estava doente naquele dia, né? Mas a grande questão é que o povo assistia bestializado. José Murilo de Carvalho vai usar essa expressão, né? Bestializado por quê? Porque não houve participação da população nesse ponto, né? Nessa data e nesse processo. Não houve participação da população mais baixa da sociedade. Os pobres, os negros, né? Recentemente só tinha havido um ano da abolição da escravatura, que foi no ano anterior. Perfeito, Ronald. E aí, se a gente pensasse nas diferenças antes da proclamação da República e depois desse marco, o que você poderia comentar? As estruturas latifundiárias ainda permanecem, né? Você ainda tem a bancada ruralista, representada efetivamente como um sistema democrático no parlamento brasileiro, mas ainda tem muita concentração de terras, né? Isso não houve uma promoção da redistribuição de terras historicamente, né? Não houve uma reinserção, por exemplo, do negro enquanto condição de escravidão, dispositivos que o Estado pudesse promover ao longo da história a reintegração desse negro, né? A mulher ainda continua sendo também objetificada, continua sendo reificada, ou seja, coisificada, tratada como coisa, né? E não houve também as políticas públicas que a gente está assistindo agora, né? Agora, no governo de 2023, ainda está muito incipiente, né? Os dados que eu trouxe aqui no início da minha fala revelam isso, né? A violência doméstica, principalmente violência doméstica cometida por um ambiente familiar religioso, ainda continua, ainda. Quer dizer, então, isso eu considero um retrocesso. Os avanços são que a gente ainda continua fazendo, promovendo culturalmente, né? Uma produção que não tem lugar nenhum do mundo, né? Tanto artisticamente quanto musicalmente, né? Então, isso eu considero também um avanço. Perfeito, Ronald. E nesse ano de 2023, após tanto tempo da proclamação da República, você entende que não tendo uma participação popular na data desse marco, hoje em dia as pessoas entendem a importância de viverem um sistema democrático de governo na República Federativa do Brasil? Hoje, eu acho que são dois lados que a gente tem que entender. Se de um lado você tem as pessoas lutando pela democracia, lutando pela participação representativa da sociedade, como, por exemplo, você ter aí a importância de uma juíza do Supremo Tribunal Federal negra estando presente, o que não foi efetivo, isso não ocorreu, mas a luta foi intensa nesse sentido, isso eu considero positivo e eu penso que as pessoas estão avançando nesse sentido. Mas, por outro lado, a gente ainda tem muitos resquícios, inclusive os últimos quatro anos que a gente teve de governo, na chamada liberdade de expressão. Isso, a liberdade de expressão, ela é um ponto fundamental na democracia. Só que me parece que está havendo uma leitura ou releitura dessa liberdade, enquanto eu, liberdade absoluta, enquanto eu posso falar qualquer coisa, a qualquer momento, do jeito que quiser. E, na verdade, não é isso. Na verdade, a liberdade, ela só termina quando começa do outro, né? Então, isso é importante frisar, porque, além de ser a base democrática, ela não é absoluta. Excelente. E o teórico político Edmund Burke dizia, né? Um povo que não conhece a sua história está condenado à repetiva. Você entende que pode haver algum tipo de retrocesso à parte, antes da proclamação da república, seja esse retrocesso social, político, cultural e até econômico? Ah, eu entendo, sim. Porque, primeiro, a gente, do ponto de vista psicanalítico, do ponto de vista da análise psíquica do ser humano, o que acontece? A repetição, isso que o Edmund Burke fala da repetição, a repetição é um sintoma. E que tipo de sintoma é esse? É repetição à compulsão. Ou seja, a gente tende a voltar ao estado de dominação colonial anterior. Isso tem que tomar cuidado. Nos Estados Unidos, por exemplo, a política de cotas foi derrubada na Universidade de Harvard. Então, ela acabou essa política de cotas e ela estava durando há mais de 20 anos. Então, quando a gente olha para isso e a gente também tem uma política de cotas para as universidades, na educação pública, a gente não só foi por conquista, mas também a gente tem que manter essa conquista. Então, a gente pode perder essa manutenção dessa conquista. Perfeito. E aí, em dois minutos, eu gostaria que você explicasse meio que um saldo dessa proclamação da república. O que ainda dá para tirar dessa data tão importante que ainda não aconteceu no caso? Então, a gente pode tirar, assim, houve avanços. A gente tem uma das melhores constituições parlamentares do mundo, que é a Constituição de 88. A gente entende que a proclamação da república, dois anos depois, em 1891, teve a sua segunda Constituição, que a primeira era de 1824, e a de 1891. Ela teve alguns avanços, mas ainda estava muito o Estado atrelado à questão religiosa. Mas em 88, não. Em 88, a gente avança e consegue colocar ali, ainda que fosse uma estrutura ficcional da Constituição. Mas ela é um modelo paradigmático, um modelo guia. Que hora a gente chega perto, hora a gente chega longe, mas a gente tem um rumo, a gente tem um prumo. A gente consegue colocar ele no horizonte e dizer, não, a carta magna do Brasil é a Constituição da República, e a gente tem ela como regra áurea. E houve vários avanços, como, por exemplo, o sistema de política de cotas da universidade, como eu tinha falado antes. A gente tem as delegacias da mulher, que também foi uma inovação nos últimos anos, que também fez parte da república. Então, eu posso citar aqui uma série de outros avanços que fizeram parte dessa proposta da república. Mas a estrutura latifundiária, ultraconservadora, moralista, imobilista, elitizada, e se fosse a elite inteligente, ainda vai lá, como dizia o G.S.S. Souza, A Elite do Brasil, no livro dele, a elite do Brasil é emburrecida por causa do capital. Então, isso é um balanço que eu faço, de que a gente tem que avançar muito nesse sentido. Tá ótimo, Ronald. Eu te agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente com os notícias. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos já já, pessoal. Descubra o sabor do sucesso com o diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em dois anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Poabre. Avenida Conselheiro Július Arfi, no Espaço Arfi. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio onde for. O Cicred inteiro fica te esperando, pra te ler sorrindo, pra te ler sonhando. Aqui no Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. Dinheiro, madeira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicred, ou no Brasil inteiro. Abra uma conta no Cicred. É mais que cartões. Créditos. Investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Demorais Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a Demorais, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. Demorais Consultoria e Segurança do Trabalho. Estamos de volta, gente. E para quem vai ficar no feriadão aqui em Nova Friburgo, uma ótima opção, viu? Ótima opção é o Festival da Truta, que está acontecendo durante todo o mês aqui na cidade. Além de muita gastronomia da boa, tem workshops também. E votação popular, aberta, para todo mundo que for lá degustar a truta, votar nos restaurantes participantes. O presidente do Convention Bureau, aqui de Nova Friburgo, Edson Biarr, ele falou com a gente sobre esse festival e essa delícia. Olha só. No ano passado, a gente fez só truta. Esse ano, a gente fez truta. E a pedido dos produtores, a gente está fazendo um especial aipim e shiitake, cogumelo. Então, os pratos deverão vir com algum acompanhamento, com alguma participação desses dois elementos aí, do aipim e do shiitake, junto com o prato principal, com o produto principal que é a truta. Então, a votação vai estar online, nas redes sociais, e nos restaurantes vai ter lá um QR Code, e as pessoas vão poder fazer essa votação em qualquer lugar que ela estiver. O objetivo disso é popularizar, facilitar, para que a pessoa possa realmente ter um acesso mais facilitado aos pratos. Quem entrou lá, viu o QR Code, aparece todos os pratos. Se estiver no restaurante comendo, já vota no prato que está ali. E aí tem a oportunidade também de descobrir os outros estabelecimentos que estão participando, para quem sabe fazer um tour aí. Quem gosta de truta pode visitar os 20, os 18 que tiverem. Então, a gente está centralizando tudo na rede do Festival de Truta. Então, vá lá no arroba, no Instagram do Festival de Truta, ali você acha tudo, os contatos, os restaurantes, os pratos, aonde que está aberto, aonde que não está. Está tudo concentrado na rede, porque a rede agora está na palma da mão de todo mundo. Então, é muito mais fácil do que você ter que abrir, sair pesquisando qual é o site. Então, é o Instagram, Festival de Truta. Chega lá, vai estar tudo lá explicado, os restaurantes, a fala dos restaurantes, as nossas iniciativas gastronômicas, que vocês vão começar a perceber, algumas receitas de outros chefes que não estão participando, mas que estão mostrando como que você, no dia a dia, pode usar a truta, o aipim e o shiitake, para fazer, inclementar aí o cardápio de cada um de nós. Convido todo mundo a participar e, realmente, a visitar os restaurantes, para que a gente possa fomentar aí a gastronomia, mais emprego, mais renda. E, realmente, a gente está fazendo uma divulgação fora de Friburgo também, para trazer o pessoal para descobrir mais essa qualidade, essa coisa que Friburgo tem aí, que só Friburgo tem. Está falado, então, o seu Edson Almeida. Só lembrando, então, o festival vai até o final do mês, o feriadinho está acabando, mas para o fim de semana aí já é uma ótima opção. E agora vamos ver como é que fica o tempo para o nosso quintou, quinta-feira, já amanhã, boa essa pausa aí, né? Para quem pode descansar, já começa aí, então. Olha só, pessoal, para quinta-feira, dia de sol, com aumento de nuvens pela manhã e tem possibilidade de chuva, de pancadas de chuva, à tarde, à noite, aquela chuva típica de verão, mas agora em plena primavera, né? A mínima é de 20 e a máxima de 32 graus. Só lembrando que esse calorão, pessoal, só deve começar a dar trégua lá para o início da semana que vem. Para terça-feira, viu? Então, você que for sair, se proteja do sol, coloca um boné, um chapéu, muito protetor solar e se mantenha também hidratado. Nessa época, a gente transpira mais e o nosso corpo exige que a gente reponha todo esse líquido. É isso, então. Nós vamos ficando por aqui com o nosso Zoom Notícias no feriado. Amanhã a gente está de volta, eu e Fernando Moraes, com mais notícias para você aqui na nossa Nova Friburgo. Ótima noite, então, e até amanhã. Música 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 A CIDADE NO BRASIL